E o Senado aprovou o convite para o novo Ministro da Saúde falar de seus planos para o combate à pandemia. Marcelo Queiroga fez a primeira reunião de transição com Eduardo Pazuello, que ainda não foi desligado do Ministério. Em entrevista exclusiva à apresentadora Cristina Lemos, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o indicado para substituí-lo, Marcelo Queiroga, garantiram que as políticas na gestão do Ministério no enfrentamento à pandemia de Covid-19 vão continuar e que uma decisão de lockdown no país precisa ser justificada. O presidente não me falou isso, é contrário à política de isolamento social. O que o presidente é contrário é, sem uma justificativa técnica, se fechar o país inteiro. Nós vamos trabalhar, e essa é a determinação do presidente, para que não ocorra isso. Marcelo Queiroga passou o dia em reuniões com Eduardo Pazuello, Mas a escolha do novo ministro ainda tem provocado polêmica. Governadores foram bem diretos e disseram o que esperam do novo ministro. O ministro precisa reconhecer publicamente os efeitos do vírus e não negar o vírus. Ter como prioridade absoluta garantir a vacinação da nossa população. Depois que países europeus suspenderam o uso da vacina de Oxford para a investigação do aparecimento de coágulos em pessoas vacinadas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomendou a continuidade do uso do imunizante em toda a população brasileira. Não existe nenhuma evidência de que esses eventos torongoembólicos que foram identificados e reportados pelos países europeus estejam de fato associados à vacina da Oxford-AstraZeneca. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Agência Europeia não recomendam a suspensão do uso dessa vacina e reforçam a importância de se continuar a vacinação em função do risco muito alto de doença óbito pela Covid que estamos agora vivenciando.